Empresários membros da nossa comunidade acadêmica da UFVJM e os cumprimentos também à nossa comunidade externa, eu estou aqui com o Proreitor Wendt de Gestão de Pessoas e com o Thiago, que é o Superintendente de Tecnologia de Informação, para lhes fazer um convite. Na terça-feira, às 14h, teremos mais um webinário da evolução com a temática de reestruturação organizacional, onde, dentro de outros pontos, a gente vai citar a importância desse processo de modernização para a área de gestão de pessoas e também a transformação da Diretoria de Tecnologia de Informação com o nosso atual diretor, Thiago. Isso mesmo. Então, fico convite para todos vocês participarem desse webinário, a continuação dessa sequência de webinários da evolução, onde a gente vai estar apresentando para vocês todo o trabalho desenvolvido de forma contínua, muito suor também, para poder apresentar essa nova reestruturação da DTI, da nossa antiga Diretoria de Tecnologia de Informação, numa superintendência. A gente vai apresentar tudo o que foi preparado, tudo o que foi construído para essa transformação e a gente aguarda vocês para poder acompanhar e debater sobre esse assunto, ok? Boa tarde a todos. Muito obrigado. Até breve.